Dada a hora ao Senhor Jesus Tenho acesso ao Pai pela cruz Abençoado porque tenho-te, Papa Na sua imagem não preciso de capa Meu tesouro, ouro celestial Benção acima do habitual As tuas promessas levam ao peito Conheço o teu calor por meio do Meu biológico querido, Papa E biológica querida, Mama Ofereças de mim muito mais E dou a hora pelos meus pais A ba, a ba, a ba, a ba A ba, a ba, a ba Aciderei a voltar do rei A ba, a ba, a ba, a ba A ba, a ba, a ba Papaião é papai A ba, a ba, a ba, a ba A ba, a ba, a ba Papaião é papai Eu aceito e recebo tudo na tua santa palavra E como ela bem diz, no princípio criou Deus a terra e os céus Enviou o céu, tirou o véu, benignidade Somos destinados à sua cidade, amados, chamados, filhos de Deus Amados, filhos de Deus